Estamos de volta aqui no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baíba, jornalista Beto Almeida. Então, Fernanda, eu gostaria de saber que eu tenho duas curiosidades. Uma, por exemplo, a senhora falou que vão ser repactuadas obras que estão aí paralisadas, mas imagino aqui uma situação em que um prefeito de um município qualquer, ele tenha, por exemplo, recebido toda a verba para uma obra do FNDE e ele simplesmente a obra está paralisada. Eu pergunto, como é que se faz para retomar uma obra nesse caso específico, já que ele recebeu toda a verba, né? E outra, mesmo sendo retomada a obra, vai ter um prazo para acompanhar, para dizer o seguinte, o senhor vai ter aí dois anos para concluir essa obra? Vai haver um acompanhamento firme em relação a isso para que a gente não volte a rescindir novamente na paralisação de obras? Ótimo. Assim, Beto, essa noção de passar o dinheiro todo da obra, desde 2017 o FNDE não trabalha mais assim, né? Realmente, no começo, por exemplo, a obra era um milhão de reais, abria-se uma conta, depositava um milhão de reais, gerou ao longo dos anos muito desvio, né? Então, hoje nós temos muitas tomadas de conta especial apurando responsabilidade de gestores que, de fato, vamos imaginar, o cara recebeu ali na conta, deu outra destinação para o dinheiro e não finalizou a obra. Hoje o FNDE não trabalha mais assim. Como que a gente faz na prática, né? Você contratou uma obra de um milhão, a princípio o FNDE paga 15% de cara, 150 mil, vamos imaginar, de um milhão. E você, a partir daí, à medida que você vai executando, é que o FNDE vai medindo e atestando e pagando aquelas parcelas. Então, não tem mais passar esse dinheiro todo e o cara da outra destinação. Então, a gente faz um atendimento para e passe, né? E uma coisa, essa segunda pergunta sua é fundamental. Toda a construção desse plano, ela tem sido acompanhada pela Controladoria Geral da União. Porque, óbvio, que a gente tem muito receio de tomar isso e alguns, né? Alguns poucos, nós esperamos, gestores não levem a sério ou não queiram efetivar esses planos. Então, assim, a gente vai fazer um acompanhamento juntos e aí tentamos, nós vamos fazer essa, vamos buscar também uma parceria com os próprios tribunais de contas dos estados e, eventualmente, de municípios, né? Poucos que nós temos hoje, mas muitos dos estados, para que também venham fazer esse acompanhamento. A gente tem criado aqui também, no FNDE, uma página que eu sugiro, quem quiser saber sobre esse assunto, essa página vai estar recheada de dados, para jornalista é muito boa, porque é uma página do FNDE só para esse plano de retomadas. E a gente vai criar também uma coluna relacionada à participação social, para a própria comunidade também ficar levando as suas informações, como é que ela está vendo essa retomada, enfim, se a empresa está trabalhando mesmo. E aí as pessoas vão poder dirigir também, eu diria, as suas sugestões, as suas eventuais denúncias, para que a gente apure. Tudo que a gente quer, Beto, é que essa obra aconteça, que as nossas crianças estejam estudando nessas escolas, enfim, que isso de fato gere as 450 mil vagas para a educação brasileira. É importante também, presidente Fernando Pacobaíba, quando a senhora fala sobre a abertura desse canal, para as pessoas acompanharem também, darem opinião, é importante que na retomada dessas obras, a população não deixe apenas nas mãos do gestor federal, do gestor municipal, do gestor estadual, a responsabilidade pelo encaminhamento, pela realização da obra, mas que a população também se faça presente para fiscalizar, não naquele denuncismo, mas para acompanhar e dar sugestão, ou mesmo dizer o seguinte, olha, o dinheiro não está sendo bem aplicado, o dinheiro não está sendo empregado, afinal, nós temos as obras paradas e que hoje fazem falta a muitas comunidades, aqui, por exemplo, no Ceará, nesses seis, cem municípios que deixaram de concluir essas obras da área da educação. Agora eu quero falar sobre outro assunto que também passa pela gestão do FNDE. No início da gestão, o ministro da Educação, Camilo Santana, sinalizou e logo em seguida anunciou aumento no volume de recursos destinados à merenda escolar, à alimentação escolar. Hoje, passados os primeiros quatro meses de gestão no Ministério da Educação, no FNDE, qual é a realidade dessa merenda escolar? Melhorou? Houve atualização desses valores repassados aos municípios e aos estados? Olha, Luzenor, da nossa conversa aqui, a gente recebe, hoje é um dia que a gente recebe muita gente, muitos políticos, muitos gestores e gente que está na educação fazendo acontecer. Eu diria, o alívio foi geral. Seis anos sem aumento na alimentação escolar, popularmente conhecida como merenda escolar, foi triste. Aí mesmo, como secretária da Fazenda, a gente pôde acompanhar todo esse processo inflacionário e que ele foi muito agressivo, especialmente nos alimentos. Você tinha 100 reais na mão, ia para o supermercado, comprava determinada quantidade de coisas. Houve um momento, especialmente nos últimos anos, que você não comprava mais nada. Então, assim, isso, óbvio, afeta as compras públicas também e a alimentação escolar. Então, foi um verdadeiro alívio para esses gestores quando o ministro Camilo anunciou essas elevações do valor per capita, né, por criança, para alimentação escolar, que chegaram a 39%. Agora, nós temos planos auspiciosos para alimentação escolar, estamos desenvolvendo a noção de sistema nacional de alimentação escolar, por quê? Eu acho, eu estou muito, cada dia que passa, eu estou mais convencida que o nosso programa de alimentação escolar é o programa mais bonito que nós temos no nosso país. Alimenta todo santo dia, em torno de 40 milhões de crianças e adolescentes. lembrando que, para muitas crianças, é a única alimentação do dia. Então, assim, é o maior programa de segurança alimentar que nós temos para a nossa juventude, para a nossa infância. Então, ele é um programa extraordinário, Luziano, não é brincadeira, não. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, e quando você vai para o mundo, quando você olha aqui os países ao lado do Brasil, América Latina, América Central, todos eles olham para a gente e dizem, como é que vocês conseguem? Não tem precedente no planeta Terra, nenhum outro país tem um programa da dimensão do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nem China, nem Índia, nem país muito mais populoso do que o Brasil tem um programa com uma reverberação tão grande. Então, eu acho que é motivo de orgulho nacional, a gente quer aprofundar essa relação da alimentação, porque ela é fundamental. Infelizmente, a fome ainda existe no nosso país, mesmo sendo campeão de produção de grãos, mesmo sendo campeão de produção de alimentos, isso é uma vergonha para a gente, mas a gente está aqui nessa bandeira que eu acho que é super legítima e pertinente. Quando a gente fala sobre alimentação escolar, presidente Fernanda Pacobaíba, tem também uma expectativa no setor produtivo rural sobre a incorporação de alguns itens produzidos pelos agricultores familiares na merenda escolar. O próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já falou sobre a relação de fortalecimento da atividade no campo e nessa agenda tem alguma construção, tem algum projeto sendo desenvolvido para que nós tenhamos incentivos à agricultura familiar e esses produtos cheguem com qualidade, cheguem à merenda escolar em todo o Brasil? Com certeza, Luzenor. Olha, só para você ter ideia, para você ver como o Brasil é diverso. Nós temos hoje municípios em que 100% da alimentação dos meninos vem da agricultura familiar. Então, assim, temos exemplos extraordinários e nós temos municípios que às vezes não atingem 30% da sua alimentação vinda da agricultura familiar. Então, é outra coisa que os países do mundo, Estados Unidos, países europeus, chega aqui, gente, como é que vocês conseguem ter uma linha, eu diria, logística para fazer com que a agricultura familiar forneça em larga escala? E no Brasil nós somos campeões. Com a noção de Sistema Nacional de Alimentação Escolar, a gente quer expandir essa possibilidade. Acreditamos demais na agricultura familiar. É óbvio que a agricultura em larga escala, o agronegócio, ele tem um papel fundamental no Brasil, mas para aquilo que a gente acredita, de uma alimentação de qualidade, sem agrotóxicos, uma alimentação que não tenha refrigerante, que não tenha temperos hiperprocessados, enfim, para tudo aquilo a agricultura familiar cai como uma luva e a gente vai expandir esse programa. Jornalista Beto Almeida. A senhora administra um caixa aí do FNDE que eu vi aqui de 84 bilhões de reais. Então a gente viu que nas gestões passadas foi exatamente isso que atraiu a cubiça de muita gente e acabou gerando muitas notícias negativas para o FNDE. E eu pergunto, como é que a senhora está trabalhando essa questão da gestão e da prevenção a esse tipo de situação? Como é que a senhora está blindando o FNDE dessas possíveis ações? Pronto. É super importante a sua pergunta, viu Beto? De fato, é um caixa bilionário, mais do que o dobro do que a gente tinha sob responsabilidade aí no estado do Ceará. E aí a nossa primeira medida aqui. Nós não tínhamos aqui uma estrutura de governança estruturada no FNDE. Uma primeira medida nossa foi elaborar, nós temos hoje já vigente um conselho de governança do FNDE, para que todas as decisões sejam tomadas sob um colegiado presidido por nós aqui na presidência. Muitas diretorias, de fato, agiam de forma autônoma. E isso pode gerar comprometimentos, não é o melhor modelo de governança. Outra coisa também é a nossa parceria. Nós temos feito muitas parcerias, especialmente com a Controladoria Geral da União. Essa semana, inclusive, tivemos uma reunião super séria. E nós nos voluntariamos para ser o piloto na esplanada dos ministérios, para estabelecer o que tem de melhor em sistema de integridade e controle de riscos na administração. Isso vem com muita transparência, vem com muito diálogo, mas principalmente com um controle muito efetivo dos processos. Então, assim, aqui no FNDE, os nossos servidores são servidores extraordinários, né? Então, essas denúncias que as pessoas falam do FNDE não estão ligadas aos servidores. A gente tem um corpo técnico realmente de aplaudir, sabe, Beto? Eu estou muito empolgada com a equipe, é uma equipe muito boa de trabalhar. E aí, colocando técnicos, nós temos a maior parte das nossas diretorias, das seis, cinco, estão sendo ocupadas por técnicos, né? Então, assim, é uma gestão técnica, é uma gestão transparente, é uma gestão dialogada, e é uma gestão que é o seguinte, é o mesmo ritmo aí de Ceará. Os empresários brincavam comigo e diziam assim, ah, ela quando é sim, sim, quando é não, não. Eu não fico enrolando, quando dá para fazer, dá, se legalmente está estruturado, a gente faz, se não dá, é não, e acabou-se, e não tem como você querer romper barreira, se aquilo ali não tem previsão normativa. Então, é a mesma batida que a gente já tinha em Ceará. Eu quero encerrar essa entrevista com a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baíba, falando sobre outro item na área da educação. Transporte escolar tem dinheiro, vai melhorar o transporte escolar para os estudantes das redes de ensino público em todo o Brasil, e aqui também no Ceará, doutora Fernanda. Olha, Luzenor, essa pergunta também é importante a gente falar para a população brasileira. Nós temos um programa chamado Caminho da Escola. Ele é um programa da aquisição dos ônibus, esses ônibus amarelinhos que vez ou outra a gente vê transitais, especialmente na zona rural do nosso país. É um programa de mais de 10 anos aqui no FNDE, e que ele foi completamente desmontado nos últimos anos. É um programa para o qual, esse ano, para o orçamento de 2023, nós temos apenas 100 milhões de reais. Eu digo que ele deixou de ser um programa de Estado, na medida em que nos últimos anos, para você conseguir um ônibus no FNDE, você precisava de uma emenda de um parlamentar. Então, quando você está precisando pedir para um parlamentar, que, óbvio, as emendas parlamentares têm o seu espaço, têm a sua valiosidade, mas você não pode estruturar um programa a partir da dependência de um deputado colocar dinheiro ou não, não existe isso. Então, nós temos 100 milhões de reais apenas. Esse valor é um valor que dá para nós adquirirmos apenas 200 ônibus. Para vocês terem dimensão, 200 ônibus não atende nem a um quinto do que o único Estado do Brasil, como é o Estado do Ceará, necessitaria. Então, assim, esse programa para 2023 está desestruturado orçamentariamente. Mas nós estamos na batalha, mesmo com isso, Luzenor, duas coisas. Estivemos com o presidente do BNDES, eu, ministro Camilo, estivemos lá com ele, pedindo uma linha de crédito subsidiada do BNDES, para que seja possível os municípios adquirirem este ano com uma linha de crédito do BNDES, parcelando o mais longamente possível essa dívida, dando carência. Por quê? Porque a frota está muito envelhecida. E as pessoas precisam desse... Esse ônibus é absolutamente fundamental para que a educação básica brasileira aconteça. Então, isso é uma medida que a gente vai estar tomando enquanto a gente coloca dinheiro de novo no orçamento para esse ônibus, tenho muita esperança para 2024. E tem um outro programa... E nessa linha de crédito seriam quantos bilhões de reais, presidente? Pronto. A gente... O FNDES hoje está em trâmite. Inclusive, sexta-feira tem audiência pública para nós fazermos um ato de registro de preço com 11 mil ônibus. É um quantitativo absolutamente fundamental e que impacta até a própria indústria nacional. São 5,5 bilhões de reais em torno disso, essa licitação. Uma licitação muito pesada em termos de recursos. Então, a gente não tem, a priori, esse 5,5. É o que a gente pediu para o BNDES, que houvesse uma linha de crédito nesse sentido, para que seja permitido todo mundo comprar. Outro programa também, que é dos ônibus e que os prefeitos também correm muito atrás, é o PNAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que esse programa, na verdade, às vezes, algumas prefeituras alugam os ônibus, são prestadores de serviço. Esse programa aí, nós já estamos finalizando os cálculos para passar para o ministro Camilo, para permitir aí, talvez, até um reajuste nesses valores, porque, realmente, é um programa extremamente importante. Quer dizer que, nesse caso da linha de crédito do BNDES, o processo já está bem adiantado e, neste ano, nós poderemos ter aí o início da renovação da frota do transporte escolar nos municípios brasileiros? Exatamente. É a nossa expectativa. Já estivemos em duas ocasiões com o presidente Mercadante e a sinalização é muito positiva para conseguirmos avançar. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Fernanda Pacobaíba. Presidente, os nossos agradecimentos aqui é sempre uma alegria tê-la no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os nossos ouvintes e os nossos internautas. E quando a senhora estiver no Ceará, se tiver uma folguinha na agenda, vem aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral para tomar água e dar as boas notícias para o Ceará, para os cearense nessa área da educação. A senhora, o nosso muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho. Eu que agradeço. Sempre à disposição de vocês, viu, gente? Saudades do Ceará. Um beijo. Grande abraço. Jornalista Beto Almeida, boa essa conversa com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, que estava sempre presente aqui no Jornal Alerta Geral como secretária da Fazenda. E a gente já encerra esta conversa, chamar a atenção do ouvinte, do internauta, das ouvintes e das internautas, que neste sábado, a partir das sete horas da manhã, tem o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria com o professor e advogado Paulo Bacelar, com muitas informações e esclarecimentos sobre os benefícios pagos pelo INSS. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira, um grande abraço. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos. Obrigado.